Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold No último episódio enfrentamos um bug nessa caverna Filha da puta Mas conseguimos sobreviver Eu consegui o Rest Que é a do Mercê Ali naquela paradinha Também consegui o HM7 Que é o Waterfall Ferro Achei uma arma Com cano na mão Brincando com os pivete Mas eu acho que eu estou quase saindo dessa parada aqui E logo logo eu vou estar na cidade Opa PP mais Aumenta seu pinto Ai que ridículo Uhul Chegamos em Uau Você atravessou o caminho de gelo Você é um treinador corajoso Cheguei Acho que é Blackhorn Blackthorn Blackthorn City Um harmônico lugar nas montanhas É aqui onde tem O ginásio lá E também aqui tem um ótimo lugar para treinar Todo mundo recuperado Bonitinho Que é Aqui Do lado Esse matinho aqui é show de top Tem Tem Geodude Tem Graveller Então Para Pokémon Principalmente para Pokémon aquático E Pokémon É De planta Isso é um lugar perfeito Ou E lutador também Tem Funf Aqui É Deixa eu ver Eu não lembro mais o que tem Mas Pô Tem muito Pokémon maneiro aqui Até esse momento Só tem dois lugares Que estão Tipo Que eu acho bem maneiros Para upar Ah Eu estou cheio Nossa Finalmente eu lotei a bag Rapidez Ah Precisão Eu não gosto desses itens assim Proteína aumenta o que? Ataque Então eu vou botar No Aipno Porque ele dá muita cabeçada Mentiros Acolhador Doce raro Éter Éter Total Pepita Coragelo Super golpe Super golpe Ajuda Com golpes críticos Tá Eu vou botar Isso No Aipno Mais alimento Dobro o dinheiro Eu vou equipar Isso No Crobat Melhora Golpes de gelo Eu vou equipar Isso Ah Já está um item Equipado Pérola Ah Uma pérola De baixo valor Pronto Elixir Eu vou Upar um pouquinho aqui Depois daqui a pouco Eu mostro os resultados Bem É nessa luta Que o O Shellder vai chegar No level 34 E talvez Ele evolua no level 34 Então O que a gente está gravando Pra caso Ele evolua no level 34 O Ogg Haunter Eu já coloquei Ele no level 35 Botei ele lá pra trás E Cara Eu vou ter que necessariamente Treinar bem o Shellder agora É Ele não evoluiu Caceta Agora que eu fui Eu fui muito otário Eu fui muito otário Eu fui muito otário Eu fui mega otário Agora que eu fui ver Que ele evolui Usando Waterstone A pedra d'água Eu não Eu não lembrava disso Ah Eu tinha que ter curado Seria mais fácil Mas enfim Nessa parada aqui Cara Se eu não me engano Vai ter algum desses lugares Pra vender Essas pedras de evolução Bem vindo Posso te ajudar Não Não é aqui É aqui Bem vindo Posso te ajudar Pode Tá Não é aqui Aqui só tem item merda Vamos subir mais Nossa Eu dei muito mole Tá Também não é aqui Bem vindo Posso te ajudar Soco elétrico Soco de fogo Soco de gelo Vou comprar Soco de gelo Vou comprar um de cada Se eu quiser ensinar Pra algum pokémon Eu ensino Subir mais Ah Aqui tem Essa garotinha Máquina de venda Eu compro água Ah Eu ganho a água Você ouve o canal da sorte Se você quiser ganhar Toque pokémons Com o máximo de pessoas Possíveis Para ter vários números De identificação Se eu estiver cansado Vem o revivido Na máquina de venda Ah Eu achei que fosse acontecer Uma parada mais legal Teve um carinha Que eu não falei Foi esse aqui de baixo Será que é ele? Ah Vende repelente Vou comprar 50 repelente Quadra fuga É legal ter também Tô cheio de dinheiro Não uso Ah é Não vai ser aqui Que eu vou ganhar A pedra d'água não Infelizmente Vou voltar Vou voltar a upar O shelter Eu consegui Botar esse Entei Para dormir Enquanto Estava upando O wipe Porque Eu queria Na verdade Estava querendo Arrumar O suicune Só que Convenhamos Não veio um Entei Tipo Muito bom Não vou reclamar Tá de parabéns Ele tá dormindo ainda Continuou dormindo Dá uma cabeçada nele Por favor Não acorde com uma cabeçada A cabeçada tira menos Do que O confusão Vou usar mais uma vez O confusão Por favor Não fuja Acordou Encrenca Ai meu Deus Ai meu Deus Será Será que eu vou conseguir Botar ele para dormir Hein Ai meu Deus Ah Isso Isso Dorme 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 Eu não Eu acho que vou usar A confusão mais uma vez Por favor Não acorda Está dormindo Está dormindo Continuando dormindo Continuando dormindo Mano Tá tudo muito favorável Eu tenho Outra ball Aqui Fica 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 Babaca Tá Ela tem mais chance Tem mais uma chance Vai com super bola Queria ter mais outra Bom Eu acho que eu podia ter comprado Fui idiota Merda Continua dormindo Tem mais uma chance Por favor Fica Por favor Ah Também pensei que ia pegar Com um great ball Vai ser realmente difícil Pegar esse puto Ele vai acordar Caralho Não acordou Acordou Incendiar Ah Vou continuar jogando Super bola Mesmo Foda-se Foi quase Bem Eu vou mostrar Como é que ficaram Meus pokémons Eu vou botar O Ipeno lá pra trás Porque eu já Já fiz bastante coisa Com ele E Eu tava com aquilo em mente Se eu conseguisse Arrumar Capturar uma Suicune Eu ia substituir Pelo meu Shelder Como eu não consegui Vou continuar com o Shelder Por que? Por que eu decidi fazer isso? Porque Acontece O seguinte Eu Eu esqueci Que nesse jogo Você não pode comprar Aquelas paradas Aquelas As pedras de Evolução Você tem que Todas elas Você tem que conseguir Na garra Sabe? Então Isso acaba sendo Um probleminha Então É Eu só vou conseguir A Waterstone Lá na puta que pariu Do jogo Que é tipo Quando eu tiver Enfrentando Os outros Oito Ginásios Depois de eu ter feito Móis Lesão Pro Pro Sei lá O avô Do Bill Que quer ver Uns pokémons Diferente E você mostrar Todos os pokémons Pra ele Aí ele ia falar Ah é isso mesmo Que eu queria ver Aí depois da terceira Se não me engano Ele vai te dar Uma Waterstone Uma pedra d'água Aí você vai poder Evoluir Ser bichos Aqui em cima Tem os ginásio Serem usuários De dragões Como a Claire Peraí Nossa O líder do ginásio Espera Porém Seria impossível Pra um treinador Covarde Vencê-la Hum Será que eu sou Um treinador Covarde Eu vou ver Como é que eu me saio Contra os pokémons Dela Porque eu Decidi nada Porque eu nunca lutei Contra o pokémons Dragão Eu acho Acho que até agora É Até agora no jogo Eu não lutei Contra nenhum Pokémons Dragão Tipo Dragãozão mesmo Dratini E pô Os filhos da puta São fortinhos Tá Não são merda Não Vamos ver Vamos ver Quanto é que tira Um Dragon Rage Do Dratini É Um Dragon Rage Tira 40 De HP Independente De quem Tá usando Esqueci disso Tá Contra Dratini Eu consigo até Aguentar Uma porrada Mais Mais Datini Opa Deixa eu limpar Meu óculos Vou botar Ai meu Deus Ai desculpa É que tava acelerando É Apertou o botão Sem querer Eu fui Deixar o controle Apoio o controle Na coxa Pra poder fazer A parada Acabou acelerando Ah Mais um Dratini Eu vou trocar De pokémon Vou ver Como meu Shellder Se sai Contra o Dratini Ele é mais rápido Que o Dratini Isso é bom Tirou bastante coisa Só que Porra Tem que bater mais Fora que O Shellder Tem um Pentelho De HP Olha isso Dois Irã do Dragão Mata ele Quer saber Eu vou Eu vou Deixar o meu Shellder Forte Eu vou Papacaralho O Shellder Eu vou Deixar ele Pica Menor Eu vou Vencer Elite 4 Com Shellder Lixo Lixo não Ele vai Tá foda Então Calma aí Rapidinho Que eu vou Upar o Shellder Eu não Consegui O Suicune Mas tem Chance De eu Conseguir Esse Raikou Ah Consegui Botar ele Pra dormir Tá Ele tá Dormindo Tá Tranquilo Por favor Ah Acordou Usou Rugir Eu meti O pé Vem Ele tá Dormindo Cara Eu vou Tentar Ir na Cabeçada Acho Que a Cabeçada Vai Funcionar Melhor Acordou Choque Do Trovão Ok Não Morre Também Se Morrer Eu Fica Muito Puto Tá Agora Eu tenho Que botar Ele Pra Dormir Vai Dorme Uh Dormiu Ah A Raikou Está Dormindo Cara É Uma Boa Chance Pra Eu Conseguir Capturar Ele Jogar Todas As Ultra Balls Possíveis Enquanto Ele Aguentar Merda Não Ficou Continua Dormindo Tenho Mais Chance Mais Uma Ultra Ball Não Ficou De Novo Continua Dormindo Mais Uma Ultra Ball Não Ficou Continua Dormindo Mais Uma Ultra Ball Fica Porra Continua Dormindo Que Isso Cara Que Que Eu Te Fiz Só Te Dei Umas Cabeçadas Te Botei Pra Dormir Choque Do Trovão Cara Eu Tentar Botar Ele Pra Dormir De Novo Ah Escapou Não De Deu Não Deu Então O level Do pessoal Tá assim Eu subi pra caralho O level Do Sheldr Agora tá level 44 E no próximo episódio Eu vou estar Enfrentando O ginásio De Blackthorn Já Até o próximo episódio É nóis Deu 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 Obrigado.